Pessoal, vamos agora estudar dentro da lei geral a partir desse dispositivo que cuida justamente da responsabilidade civil dos agentes de tratamento. O que a lei apresenta para a gente aqui numa visão introdutória? Algumas regras que já são regras previstas não só em leis materiais, mas também na nossa lei processual. Então, de certa forma, a legislação específica cria, claro, algumas circunstâncias especiais próprias para a responsabilidade dos agentes de tratamento, mas tem toda a base da legislação nossa já existente. Então, às vezes, a gente se deparará com dispositivos, com normas aqui inseridas nessa parte da responsabilidade civil, que trazem, por exemplo, inversão de ônus de prova, basicamente aquilo que a gente já tem definido em termos de normatização. E uma constatação, viemos discutindo aquela situação de responsabilidade objetiva, subjetiva, deles agentes de tratamento. Eu acho que quando a gente, perdão, senhores, acho que quando a gente entrar agora, e entraremos, né, nesse estudo mais aprofundado, nos artigos 42 e seguintes, eu acho que os senhores se convencerão de que nós estamos no campo da responsabilidade objetiva, tá? Mas vamos lá, joga por gentileza, tá ali, Lei Geral de Proteção de Dados, artigos 42, façam a leitura do dispositivo, que aqui nós estamos a trabalhar, mas como falamos, tá aqui a discussão. Responsabilidade civil, subjetiva ou objetiva? Me permitam, o primeiro grande desafio que se apresenta ao discutir a responsabilidade civil dos agentes de tratamento e, consequentemente, claro, a obrigação de indenizar é definir se nos casos concretos que serão apresentados ao Poder Judiciário, nós aplicaremos a teoria subjetiva, que é a teoria clássica e, portanto, a necessidade de perquerir e comprovar a culpa do agente, ou se aplicaremos a teoria objetiva, que, como nós aqui sabemos, dispensaria justamente a necessidade da comprovação da culpa. Sabemos que quando lidamos com teoria clássica, teoria subjetiva da responsabilidade civil, eu tenho dano o nexo causal e o elemento volitivo, a figura da culpa aqui presente. Quando estamos no campo da responsabilidade civil ou objetiva, se dispensa o terceiro elemento, bastando que a gente crie ali dentro da situação de um processo judicial, a demonstração do dano e o nexo causal entre o dano e a atitude daquele que aqui seria o agente de tratamento de dados. Mas eu não vou dizer para os senhores da pacificação, não no atual momento, de uma ou de outra teoria e sua aplicabilidade às situações próprias da lei geral. Me acompanhem, por gentileza, no nosso material. O agente de tratamento pode ser pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica concessionária de serviços públicos. Então, quando a gente vê quem são os agentes de tratamento, nós temos muitos deles que serão justamente, numa extensão, pessoas jurídicas de direito público. E, senhores, a elas, pessoas de direito público, aos concessionários de serviços públicos, eu tenho a aplicação da teoria perfeita da teoria objetiva, inclusive por força constitucional. Então, antes da gente debater a aplicação genérica na lei geral de proteção de dados, da teoria objetiva ou subjetiva, temos que fazer um corte, um primeiro corte, um destaque. Porque, se eu tenho uma situação específica do agente de tratamento, ser esses aqui lançados, voltamos, eu tenho a constituição dizendo que a responsabilidade é objetiva. Mas, também eu tenho, letra B, tratamentos de dados derivando de relações de consumo. E nós sabemos que, nas relações de consumo, eu tenho responsabilidade apurada independentemente de culpa. Dizendo, inclusive, o artigo 45 da lei geral, que as hipóteses de violação do direito titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação consumirista, justamente, ele, Código de Defesa do Consumidor. Então, dentro daquilo que a gente aqui tem que discutir, eu acho que essa discussão é uma das maiores que nós teremos, lidando com a lei geral, num primeiro momento, podem ter certeza. Depois a gente vai ter outras de termos técnicos, ligados aí à área de informática. Mas o primeiro grande debate que o Poder Judiciário vai travar, em relação a ela, em geral, é a aplicação da teoria objetiva ou subjetiva no campo da responsabilidade civil. Mas tem que ser feito esse corte. Qual o corte? Se é concessionária de direito público, pessoa jurídica de direito público e consumidor, eu já tenho a definição deles para suas atuações de forma específica na Constituição e na lei infraconstitucional. Caminhando esses dois para o campo da responsabilidade civil objetiva. Mas temos aqui, portanto, agora, que trazer de forma genérica para o campo da lei geral a figura dessa dicotomia doutrinária existente. Para mim, como eu falei, tem esse corte, tá? Dessas duas situações que eu apresentei aqui no nosso material. Mas agora eu quero apresentar a divergência existente no campo doutrinário, levando em consideração qual se aplicará em termos de responsabilidade de forma genérica a ela, a lei geral. Vamos lá? Joga por gentileza, por favor. Resta, portanto, como aqui estávamos a falar, a discussão sobre as demais situações. Vamos lá, senhores. Divergência doutrinária. Conclui-se, portanto, que apesar do uso de expressões diversas em sua redação, tanto o artigo 42 quanto o 44, adotam o fundamento da responsabilidade civil objetiva, impondo aos agentes de tratamento a obrigação de indenizar, claro, os danos causados aos titulares de dados, afastando destes o dever de comprovar a existência de conduta culposa por parte do controlador ou operador. Um passo dentro da teoria da responsabilidade, nós observaremos aqui, inclusive, que a lei há de elencar para a gente quais são as excludentes. Mesmo que a gente caminhe para o campo da responsabilidade civil objetiva, há excludentes de responsabilidade que eles, agentes de tratamento, licitamente podem invocar e provar, porque o ônus da prova também é deles. Voltamos. Então, está ali. Fundamenta esta conclusão, justamente, de ser ali caso de responsabilidade civil objetiva, o fato de que a atividade desenvolvida pelo agente de tratamento é evidentemente uma atividade que impõe riscos aos direitos dos titulares de dados, que, por sua vez, são intrínsecos, inerentes à própria atividade, por eles desenvolvidas, claro, e resultam em danos a direito fundamental. Ademais, tais dados se caracterizam por serem quantitativamente elevados e qualitativamente graves ao atingirem direitos difusos que, por si só, já justificaria a adoção da responsabilidade civil objetiva, tal como, no caso, os danos ambientais e dos danos causados por acidentes de consumo. Uma visão muito lúcida levando à atividade e, claro, nitidamente aqui surge uma base muito forte nessa doutrina exposta da teoria do risco. É interessante, entretanto, que alguns se defendem justamente dizendo que o campo seria da responsabilidade subjetiva, dizendo lá no 45, já fizemos a leitura rapidamente dele aqui, fala-se a relação de consumo, aplicação de regra de consumo, mas a aplicação da regra de consumo não quer dizer tão somente aplicação de responsabilidade objetiva. Vamos lá, pode julgar, por favor. Bom, outra doutrina, senhores. A lei geral prevê a responsabilidade civil daqueles que tratarem os dados pessoais de maneira irregular, gerando, por exemplo, um gap na segurança que o titular de dados possa esperar. Lendo com atenção os artigos 42 a 45, percebe-se as suas particularidades. A princípio, pode-se pensar numa regra de responsabilidade civil objetiva, na qual o lesado na busca da reparação apenas precisaria provar a ação o dano decorrente à causalidade. Ou seja, pouco importaria importaria a demonstração da culpa. Mas o artigo 45 é o que eu adverti aqui. O artigo 45 fala se é relação de consumo, tratamento, aplicaremos a legislação consumerista. Olha o raciocínio desenvolvido. Joga, por favor, de novo. Está ali, ó. Mas o artigo 45 diz que as violações do direito do titular dos danos no âmbito do CDC serão aplicadas as regras consumeristas que privilegiam a responsabilidade objetiva. Ou seja, caso a violação da lei geral ocorra fora da área de aplicação do CDC o regime será de responsabilidade civil subjetiva na qual o lesado deverá demonstrar as condições nas quais a ação ocorreu. Bom, como eu falei para vocês aqui, parte da doutrina que cria a defesa da responsabilidade civil subjetiva para situações de tratamento de dados fala o seguinte, ó, a própria lei lá no 45 está dizendo se for relação de consumo nós aplicaremos a relação consumerista claro se é relação de consumo eu tenho legislação própria específica mas utilizar desse simples raciocínio para dizer está vendo como é relação de consumo está dizendo a lei geral teoria objetiva nos demais casos seria teoria subjetiva o erro estrutural dessa segunda doutrina se inicia justamente por desconsiderar a responsabilidade objetiva dos agentes do estado das concessionárias de serviços públicos aqui já tem então uma deficiência nessa linha segunda de raciocínio acho que eu já deixei bem claro que eu aqui estou defendendo e a gente tem que fazer defesas tem que expor os dois lados defender a nossa posição eu estou defendendo o campo da teoria objetiva tá não tenham dúvida que é uma defesa que a gente aqui está fazendo com bastante ênfase e bastante carinho é lógico os senhores podem ter uma opinião divergente vamos esperar mais manifestações do poder judiciário para que a gente tenha ali uma linha de raciocínio jurisprudencial devidamente definida mas eu não vou acreditar nesse simples raciocínio o artigo 45 fala quando é CDC eu aplico o CDC logo apenas nos casos em que a lei geral estiver aqui transitando no campo de consumo eu aplico a teoria objetiva peraí senhores e o CDC cuida tão somente de teoria objetiva de responsabilidade ah mas é porque está aqui no capítulo que cuida da responsabilidade mas ao cuidar da responsabilidade eu tenho regras próprias de prescrição ao cuidar de responsabilidade eu tenho regras próprias de desconsideração da personalidade jurídica regras próprias aplicáveis a situações de cláusulas abusivas então pensar que o 45 está fazendo referência exclusivamente não para descartar a aplicação da teoria objetiva as outras situações da lei geral não acredito fora a falta de raciocínio dentro do artigo constitucional que nós aqui discutimos então acredito sim senhores que a gente está diante do campo da responsabilidade civil objetiva mas aqui claro um campo aberto a debate bom está na hora da gente explorar o artigo 42 e vamos dar uma fatiadinha nele para a gente poder aí fazer com vocês o correto trabalho de análise de cada um dos elementos que ele ali apresenta para a gente caput do 42 está ali o controlador ou operador senhores esses são justamente quem os agentes de tratamento então a lei processual está impondo responsabilidade tanto ao controlador quanto ao operador e já discutimos isso em aula anterior entre eles existe uma certa hierarquia porque o controlador é que dá as diretrizes para o tratamento que será realizado pelo operador mas a lei está sendo muito clara ao impor a todos os agentes de tratamento tanto o controlador quanto o operador a responsabilidade civil no caso de danos ali gerados as pessoas em razão do tratamento de dados primeiro passo dado vamos ao segundo o controlador ou operador quem razão do exercício de atividade de tratamento lembrando lembrando que tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais coleta produção recepção classificação utilização acesso reprodução transmissão distribuição processamento arquivamento armazenamento eliminação avaliação controle da informação modificação comunicação transferência difusão ou extração ou seja em qualquer das etapas de tratamento e quaisquer dos atos de tratamento de dados que aqui sejam realizados em alguma dessas etapas surgindo situações de dano os agentes de tratamento por ele responderão então a lei não exclui aqui nenhum dos atos de tratamento quaisquer deles causando dano abre-se a oportunidade da obrigação de indenizar próximo passo causar a outrem dano em violação a legislação de proteção de dados pessoais senhores tanto a pessoa que tem seus dados tratados como eventualmente inclusive terceiros e também a coletividade podem sofrer danos diante de ilegalidade ou abusividade nos atos de tratamento realizados pelos agentes todos eles passam a ter portanto direito a buscar a composição em juízo das situações de danos que eles tiveram tanto a coletividade por aqueles que as representaram o cidadão propriamente que teve seus dados tratados mas terceiros também podem ser afetados e eles agentes de tratamento portanto hão de responder perante quaisquer danos causados material novamente por gentileza seja dano patrimonial moral individual ou coletivo em conformidade com a constituição e claro também com outras constituições tem que ser letra maiúscula com outras leis infraconstitucionais indenizável todo e qualquer dano sofrido pelo indivíduo que teve seus dados tratados terceiro pela coletividade danos patrimoniais danos morais e claro a potencial cumulação dos dois então o interessante dentro do artigo 42 do caput dele é inicialmente a definição de que tanto o controlador quanto o operador que são vistos como agentes de tratamento respondem pelos danos que eventualmente causarem em qualquer das etapas ou qualquer dos atos realizados durante o tratamento de dados atingindo alguém seja quem teve seu dado tratado terceiro ou a coletividade eles respondem pelos danos e responderão tanto por dano moral quanto por dano patrimonial essa é toda a extensão do diálogo do artigo 42 com a sociedade o respeito aos direitos diz respeitou a lei causou dano cadê a culpa senhores de novo está dizendo 42 violou a legislação protetiva gerou dano obrigação de indenizar reforçando aquilo que eu falei no primeiro bloco dessa aula da gente estar realmente lidando com situações de teoria objetiva voltamos então vamos lá senhores parágrafo primeiro tá também aqui vamos fazer o fatiamento dele a fim de assegurar a efetiva indenização podemos perceber indo ao nosso texto aqui a grande preocupação da lei com a efetiva indenização do titular de dados quando ele vem ali a sofrer dano assim todas as medidas processuais existentes para melhor efetivar esse direito podem ser solicitadas e concedidas pelo poder judiciário em especial medidas de natureza acautelatórias também tutelas antecipadas situações de desconsideração da personalidade jurídica e aí de novo a importância do que a gente falou ali na discussão da teoria objetiva subjetiva senhores o artigo 45 quando ele vem de novo desculpa a tosqueza mas eu preciso ir hidratando tá vendo a voz pra gente poder ter uma aula legal aqui galera observem isso aqui tá que a gente vai tratar com carinho o artigo 45 não tá falando só aqui da lei geral de utilizar o cpc o cdc beleza nas situações em que o tratamento tá vinculado a questões consumiristas gente a lei tá dizendo que eu aplico o cdc quando eu tenho ali essa vinculação em toda a sua extensão por exemplo desconsideração da personalidade jurídica no código de defesa do consumidor artigo 28 nós temos ali uma situação de teoria menor aplicável então quando eu tenho lei geral de proteção de dados sendo desrespeitada por qualquer dos agentes de tratamento e eu estou no âmbito da relação de consumo eu posso pensar na desconsideração da personalidade jurídica lembrando que esses agentes de tratamento podem ser pessoas jurídicas vou desconsiderar levando em consideração a teoria menor se entretanto eu tenho um desrespeito à lei geral e os agentes de tratamento não são conceituados como fornecedores e portanto não aplicável o código de defesa do consumidor nós teremos aplicação do artigo 50 do código civil para as hipóteses de desconsideração beleza então dizer que porque o artigo 45 está dizendo lei geral consumidor aplica o cdc que eu não aplicaria as outras hipóteses a teoria objetiva é um raciocínio para mim extremamente mal construído porque o cdc não vive exclusivamente de situações de teoria objetiva de responsabilidade civil e se eu estou dizendo parágrafo 1º do 42 que eu quero pensar aqui na efetiva indenização eu utilizarei de todos os mecanismos que a legislação processual ou material correlata nos apresenta linkando portanto tutelas provisórias desconsideração de personalidade jurídica por uma outra teoria pouco importa entre outros mecanismos que aqui nós devemos aplicar as ações de indenização no campo justamente dela lei geral de proteção de dados voltamos ao nosso material senhores deixando de lado as situações de legislação correlata quando a gente foca na estrutura normativa da lei geral aqui no parágrafo primeiro ela cria uma situação imperativa de estabelecer uma possível indenização dentro de uma responsabilidade solidária entre os controladores e os operadores observem o inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 42 o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados primeira hipótese em que o operador responde solidariamente com o controlador então vem cá a responsabilidade dita pelo artigo 42 caput é dos dois mas quem dá as ordens e os parâmetros para o tratamento é justamente o nosso amigo controlador senhores beleza o operador está seguindo as ordens deles mas a gente até falou em situação anterior não pode ele operador seguir cegamente as diretrizes do controlador porque se ele observa que para poder executar as ordens ditadas os parâmetros de tratamento dados pelo controlador que ele operador estaria desrespeitando a legislação protetiva ele também responderá e responderá não é subsidiariamente nesse caso responderá solidariamente podendo portanto uma decisão condenatória atingir os dois por igual em responsabilidade solidária então de novo eu tenho aquela hierarquia controlador operador não é isso? tudo bem esse aqui está dando as ordens e os parâmetros de tratamento o operador vai seguir mas seguiu desrespeitando a legislação que ele devia respeitar mesmo diante das ordens nada pronto responsabilidade não é subsidiária é responsabilidade solidária julgamos de volta então ele responderá solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação ou quando não tiver seguindo as instruções lícitas do controlador há uma ordem baseada em ilicitude o operador seguiu controlador e operador responderão solidariamente mas olha que legal o controlador deu um parâmetro lícito para o tratamento o operador deu um jeitinho e cometeu um ilícito não seguindo a ordem lícita o Ivaldo então por que que não apenas o operador responde porque o controlador tem dever de fiscalizar lembra que a gente falou inclusive das situações de auditoria que ele ali cidadão controlador tem que ter em relação a atuação do operador logo mesmo que o controlador tenha ali dados parâmetros lícitos para o tratamento o operador não seguiu essa licitude causou dano ele controlador que tinha um dever de fiscalização de auditoria vai responder e o operador também solidariamente julgou de novo bastante importante senhores essa visão porque nós temos aqui no meio do caminho ou descumpriu a legislação protetiva o operador responde solidariamente o controlador deu instruções lícitas e ele operador não seguiu essas lícitas instruções ele operador responderá e solidariamente também o controlador que tinha obrigação de fiscalização e final desse inciso pode julgar por gentileza hipótese em que o operador equipara-se ao controlador salva situações de exclusão de responsabilidade que discutiremos ali nele artigo 43 e item 2 do parágrafo primeiro os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento respondem solidariamente é hipótese de vários controladores e entre eles uma responsabilidade solidária bastante necessário a nós ali que atuaremos e que atuamos no poder judiciário como advogados ou eventualmente com outro exercício de função a delimitação dessas responsabilidades solidárias entre operador e controlador e entre vários controladores que ali podem estar atuando em determinada situação de banco de dados tá bom parágrafo primeiro essa é a dimensão que se tem essa é a dimensão lançada vamos ao parágrafo segundo por gentileza o juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova em favor do titular de dados repartição do ônus da prova de forma diversa daquela inicialmente estabelecida e inicialmente a lei processual civil como sempre o fez diz autor você está alegando um fato constitutivo do seu direito a prova é sua réu você apresentou um novo fato impeditivo extintivo ou modificativo desse fato apresentado pelo cidadão autor réu é seu ônus da prova essa é a digamos base normativa da repartição do ônus da prova o autor prova o fato constitutivo por ele invocado o réu o fato novo por ele trazido impeditivo modificativo ou extintivo do dito direito do autor só que o código de processo civil hoje diferente do anterior senhores apresenta para a gente regras para que o juiz mesmo que não seja a relação de consumo apresente ali a possibilidade de uma decisão lícita de inversão de ônus de prova olha o que a lei fala para a gente por favor antes de eu voltar ao parágrafo segundo está ali regra ônus da prova incumbe só que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas a impossibilidade por exemplo o autor não tem condições de provar o seu fato constitutivo ou há uma excessiva dificuldade para ele cumprir esse encargo ou para continuar no exemplo o réu teria maior facilidade da obtenção desse fato nesse caso o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso exigindo a lei uma decisão fundamentada senhores leitura do 42 parágrafo segundo o juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova claro a favor de quem é protegido que é o titular dos dados notadamente autor das ações indenizatórias quando a seu juízo percepção do magistrado for verossímil a alegação senhores o código de processo civil na situação de inversão de ônus de prova dita que há que se ter a comprovação de que esse autor não consegue fazer a prova ou é difícil ou o réu tem melhores meios para fazê-la aqui se existe a verossimilhança da alegação já se abre a oportunidade da inversão do ônus da prova a favor do titular de dados sem a necessidade de se buscar ali se ele tem ou não condições técnicas de realizar a prova do fato que ele alega como autor viram como que eu tenho uma situação de inversão de ônus de prova muito mais enfática muito mais protetiva do que aquela dada pelo código de processo civil joga mais pra mim se houver hipossuficiência para fins de produção da prova essa hipossuficiência é uma hipossuficiência técnica aonde ali o autor ele titular dos dados não teria como se desincumbir da prova ou quando a produção da prova pelo titular resultar de uma excessiva onerosidade é um saldo qualitativo enorme dado aqui dentro senhores aonde eu tenho uma aplicação de situações muito mais elásticas e fáceis pra proteção do titular dos dados do que me daria exclusivamente o código de processo civil e o cpc ainda pensa ó peraí o outro tem que ter condições técnicas de se desincumbir da prova aqui o 42 parágrafo segundo nem leva isso em consideração perceberam a diferença enorme mas sendo relação de consumo joga pra mim eu tenho a facilitação da defesa dos direitos inclusive com inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente auxileiro 42 parágrafo segundo ele está ou não muito mais próximo do código de defesa do consumidor do que da regra de inversão senhores de ônus de prova ali do código de processo civil nitidamente basta que a alegação seja verossímil basta que aquele cidadão autor titular dos dados não tenha como fazer as provas necessárias acabou só isso é motivo pra inversão do ônus da prova e de novo desculpa a chatura minha mas cada vez mais a gente caminha ou não direto e indiretamente dentro da norma pro campo da responsabilidade civil objetiva deles agentes de tratamento com certeza então nós temos aqui de novo o favor o parágrafo segundo e toda sua ênfase e comparação com a legislação correlata parágrafo terceiro as ações de reparação por danos coletivos podem ser exercidas coletivamente em juízo observado ali o disposto na legislação pertinente notadamente inclusive senhores a oportunidade das ações coletivas a serem ali propostas pela defensoria pública por associações pelo ministério público joga mais por gentileza parágrafo quarto aquele que reparar no dano ao titular tem direito de regresso naquelas hipóteses da responsabilidade solidária não tenho mais de um controlador não é responsabilidade solidária um pagou ele tem direito de regresso eu não tenho situações de responsabilidade solidária entre o controlador e o operador pois é quem reparar tem ali a oportunidade de exercer o devido direito de regresso na medida da participação que ele teve ali no evento danoso pessoal deu para perceber que a discussão é muito grande em relação a aplicação da teoria objetiva ou subjetiva nas situações fora da relação de consumo concessionário e serviços públicos na lei geral mas eu continuo defendendo a figura da responsabilidade civil objetiva mas mesmo no campo da responsabilidade civil objetiva nós temos as excludentes de responsabilidade situações em que mesmo ali caracterizado a figura do dano não há que se dizer que aquele cidadão teria obrigação de indenizar e essas excludentes a lei apresenta para a gente no artigo 43 vamos a ele por gentileza está ali nós temos aqui senhores o seguinte os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando eles fizerem prova então aqui eu já tenho definido que numa demanda como réus eles agentes de tratamento podem trazer a alegação de quaisquer das situações aqui lançadas e desde que eles façam a prova joga de novo para mim Guilherme por gentileza mas atenção senhores vão marcar só não serão responsabilizados quando provarem está aí é obrigação deles bem conduzir o tratamento causou dano tem obrigação de indenizar salvo se eles conseguirem fazer essa prova gente desculpa de novo a achatura mas achar que nós estamos diante de um campo de responsabilidade civil subjetiva como a gente leu na doutrina ali só porque o artigo 45 fala que se aplicará se o tratamento está no campo consumirista as situações próprias do código de defesa do consumidor é um dos raciocínios mais simplistas que a gente pode ter diante da realidade normativa apresentada eu estou aqui artigo 43 enumerando exaustivamente quais as situações em que não haverá a responsabilidade do agente de tratamento quando ali houver dano ao titular de dados vamos a elas tenho aqui até um pequeno texto nosso fazendo justamente esse trabalho senhores vamos lá um não realizarem o tratamento de dados que lhe é atribuído a primeira excludente de responsabilidade dita que os agentes apontados administrativa ou judicialmente como responsáveis pelos tratamentos de dados e portanto como aqueles que causaram prejuízo a alguém podem alegar em defesa desde que façam prova de que não foram eles que realizaram o tratamento ok e aí e aí portanto devem ter inclusive o dever de alegar quem são os verdadeiros responsáveis se eles têm ciência de quem seriam a gente percebe isso derivado de um artigo atual dentro do código de processo civil que eu coloquei jogou de volta aqui por favor aqui no material de vocês se o réu alegar ser parte legítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado pode ali o autor fazer inclusive a substituição do réu incumbindo a ele réu originário indicar quem seria o verdadeiro sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento e se assim ele não fizer acará com as despesas e ainda terá que indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação e colegas advogados eu estou trazendo uma regra geral do CPC para que tenham esse cuidado de situações gerais mas aqui pensando diretamente dentro da lei geral se você advogará para um agente de tratamento e a sua defesa a sua excludente de responsabilidade é esse réu agente de tratamento não realizou o tratamento dos dados desse titular aqui autor se ele ciência tem ele tem a obrigação legal de apontar portanto quem é ali realmente deverá figurar como parte em substituição a ele réu originário portanto novamente está ali ó primeiro excludente tá bom senhores segundo excludente que embora tenham realizado tratamento de dados que lhe é atribuído não houve violação à legislação essa excludente do inciso dois parte da premissa que os agentes de tratamento reconheçam aqui que foram os responsáveis pelo tratamento fomos nós mesmos ok entretanto nega-se a violação da legislação protetiva apesar de terem realizado o tratamento todos os atos praticados foram de acordo com as regras da legislação protetiva lembrando que o ônus de provar que todos os atos de tratamento estão de acordo com a legislação protetiva é do agente de tratamento beleza logo senhores com todo carinho do mundo alegou beleza está alegando que teve prejuízo você está divulgando para o agente de tratamento compete a você demonstrar a licitude de todos os atos realizados no decorrer do tratamento voltamos mais um pouquinho terceira situação quando os agentes de tratamento afirmarem e provarem que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro inclusive isso sendo também possível como uma alegação própria no código de defesa do consumidor então nós temos aqui a imposição da culpa outrem mesmo quando nós lidamos e aqui a gente trouxe o código de processo civil inclusive para dar esse parâmetro mesmo quando nós lidamos com uma situação específica em que eu aponto a outrem como réu aqui agente de tratamento a culpa exclusiva a outra pessoa ao próprio titular ou a terceira seja no campo da teoria subjetiva que eu acredito como uma excludente de responsabilidade volta novamente para mim Gui por favor só serão perdão só não serão responsabilizados os agentes de tratamento quando fizerem prova de não realizaram tratamento atenção na indicação de quem o é respeitaram todas as normas legais ou o dano decorre de culpa exclusiva do titular ou de terceiro senhores artigo 44 está aqui o tratamento de dados será irregular quando deixar de obedecer a legislação é a necessidade que eu falo da gente estudar a lei em sua interesse e também claro as normas protetivas que venham a surgir em sequência porque se a partir do momento eu tenho um tratamento realizado dentro da licitude dentro da determinação normativa não há que se dizer em responsabilidade inclusive deles agentes de tratamento até porque vamos lá o tratamento de dados pessoais só será considerado irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a necessidade perdão a segurança que o titular dele possa vir a esperar aí se não observadas essas duas circunstâncias é que nós temos ali senhores a irregularidade do tratamento abrindo-se portanto eventual e potencial situação indenizatória devem ser consideradas exatamente quando a segurança que o titular deve esperar no tratamento de dados as seguintes circunstâncias um o modo pelo qual é realizado o resultado e o razoável risco que se possa esperar e as técnicas de tratamento de dados pessoais dispensáveis a época em que foi realizado a situação tecnológica senhores passa por situações evolutivas e como ela caminha em situações evolutivas é até uma coisa que a gente discutiu muito aqui não é isso eu tenho a segurança de tratamento a anonimização inclusive de dados algo fundamental e um conceito necessário que a gente desenvolveu no nosso curso com muito carinho mas essa anonimização hoje é irreversível pelas técnicas que se esperaria existentes dentro da situação de tecnologia mas eu posso ter depois um aparato tecnológico um desenvolvimento tecnológico que permita a reversão dessa anonimização e isso possa causar prejuízo a alguém inclusive por exposição de dados sensíveis correto então eu vou pensar quando foi feito o tratamento foi utilizada a melhor técnica os melhores elementos me permitam assim dizer tecnológicos para se dar ao titular de dados a segurança que se esperaria do tratamento sim essa evolução e a partir dela o dano também não caracterizaria uma situação de irregularidade no tratamento para gerar obrigação de indenizar voltamos portanto o tratamento será irregular quando deixar de observar a lei quando não fornecer a segurança levando em consideração o modo pelo qual foi realizado o tratamento o resultado e os riscos de forma razoável o princípio da razoabilidade que se esperaria e as técnicas de tratamento disponíveis à época em que o tratamento de dados foi realizado responde pelos danos parágrafo único do 44 decorrente da violação de segurança dos dados o controlador ou operador que deixar de adotar as medidas de segurança do artigo 46 tá tá aqui ele em leitura trabalharemos na aula seguinte senhores justamente esse artigo 46 e faremos a devida análise junto com o parágrafo único do artigo 44 e ali por fim ele artigo 45 pode julgar Guilherme por gentileza as hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas como aqui já afirmamos em muitas oportunidades continuam sujeitas às regras de responsabilidade de outras situações próprias previstas na legislação consumerista senhores toda a parte 42 a 45 responsabilidade civil dos agentes de tratamento todo cuidado por gentileza na melhor interpretação e aplicação de tudo isso que a gente está aqui descortinando nesse nosso curso valeu o a a que a a a a a Tchau, tchau.